Já está bem, você reparou que com a modernidade cada vez mais a gente carrega mais informação com a gente e os equipamentos cada vez menores. Hoje a gente veio até Porto Seguro aqui do Guarujá, regional, e eu estou aqui com a Kemi Seymar, corretora de seguros, que veio lá de Cubatão para falar justamente dos equipamentos eletrônicos e da cobertura que a Porto Seguro oferece, porque afinal de contas é um assunto muito atual e muito necessário, né Kemi? A gente carrega tanta coisa com a gente. É verdade, e agradeço também a oportunidade de poder falar desse produto que a Porto Seguro desenvolveu, atendendo uma necessidade do mercado hoje, pelo aumento da venda desses aparelhos, até porque hoje notebook, iPad, smartphone, do uso do dia a dia, então as pessoas usam em qualquer lugar, a toda hora, e ficam mais expostos aos riscos, né? Seja trabalho ou a lazer, já faz parte do nosso dia a dia. Então a Porto Seguro lançou esse produto, que hoje está sendo bastante procurado, para proteger também esses itens. Ah, e agora eu confesso para vocês que eu tenho em todos os meus equipamentos eletrônicos que eu carrego, minha câmera, meu computador, meu telefone, e foi realmente uma segurança que eu senti, porque você sai e você se sente vulnerável e exposto, agora quando você está segurado, a vida muda, é outra coisa, você já vai tranquilo, até mesmo porque, além disso, tem outros benefícios que esse seguro, ele oferece. É verdade. Além da cobertura de danos físicos, né, ao bem, também a cobertura que todo mundo se preocupa é o roubo, né? Tem os danos elétricos, garante também os acessórios, né, do equipamento, e também se tiver que fazer alguma viagem internacional, também tem a extensão da garantia internacional. Olha, isso é fantástico! E agora o que eu vi é que tem também uma opção de backup de dados, que isso é muito importante. Imagina só, você foi subtraído do seu computador, por exemplo, e os seus arquivos, como é que fica? Mas vocês oferecem também um serviço em que você consegue deixar os seus dados todos salvos e seguros. Verdade. A Porto Seguro fez uma parceria com uma empresa e consegue armazenar todos esses dados contidos nesses aparelhos. Olha, então, muito bom, né, Akemi? Assim, você já vem de uma família tradicional no ramo, ó, a sua parceria com a Porto Seguro também vem de longa data. Você me contou que trabalha com isso há 16 anos, eu não pude acreditar, mas, enfim, é muito bom saber disso, porque eu acho que esse é um assunto muito atual e as pessoas querem realmente estar seguras, mesmo que seja um smartphone, a falta que ele faz quando você é roubado, ou até um equipamento para quem trabalha e precisa dele, então a gente precisa estar com eles seguros. Com certeza. E também tem uma vantagem que aquele que fizer a contratação do seguro ganha também o sorteio mensal, né, um título de capitalização de R$ 2.500. Então tem esses sorteios mensais também. Olha só que coisa boa, então a Porto Seguro sempre pensa em pequenos detalhes, mas que fazem grandes diferenças, né, Akemi? Obrigada. Para você que queira mais informações, basta entrar em contato com a Akemi ou com o seu corretor de seguros da Porto Seguro. Enfim, né, é muito fácil, é muito simples, vocês estão sempre preparados para atender bem aos clientes e tirar todas as dúvidas. Verdade, é só levar a nota fiscal ou para o seu corretor. Se não tiver um corretor de seguros, entrar no site da Porto e procurar o que for mais próximo. Verdade, é só levar a nota fiscal ou para o seu corretor. Já está bem!